Mesmo que serial killers ocupem uma grande parte de canais criminais, esses são indivíduos relativamente raros, e o grupo fica ainda menor quando falamos sobre mulheres que se tornaram assassinas em série. Apenas 8,6% dos serial killers conhecidos nos Estados Unidos são mulheres. Ainda que até o momento não seja possível definir um motivo para esse fenômeno, a teoria mais acatada parece ser a de que homens são naturalmente mais violentos do que as mulheres. Homens também parecem mais afetados por parafilias, que seria um distúrbio sexual em busca de prazer em práticas disfuncionais. Em grande parte dos casos, a motivação e o modus operandi do assassino em série tem conexões com desejos e práticas sexuais. Embora essa motivação seja predominante, ela certamente não é a única. Mesmo que sejam casos extremamente raros, mulheres também tornam-se serial killers. Elizabeth Wettlaufer é uma delas. Trabalhando como enfermeira, ela tirou a vida de ao menos oito pessoas enquanto era comandada por uma voz que vinha de sua própria barriga. Com um método bastante silencioso, foi ela mesma quem teve de ir até a delegacia para se entregar. Do contrário, é possível que ainda estivesse cometendo seus crimes nos dias de hoje. Apesar de sua aparência inofensiva, Elizabeth foi descrita como um dos serial killers mais terríveis da história do Canadá. Elizabeth May Parker, também chamada de Beth, nasceu no dia 10 de junho de 1967 em Zoha Township. Essa é uma área rural próxima ao Woodstock, em Ontário, no Canadá. Crescendo em uma família evangélica bastante rigorosa, ela teve sua formação em ensino religioso, antes de dar início ao curso de enfermagem. Por conta da religião predominante em sua casa, podemos supor que a jovem tenha crescido em meio a regras que indivíduos fora dessa crença não precisam seguir. Por influência disso ou não, Elizabeth sofreu bastante bullying na escola. A garota foi descrita como bastante quieta e estranha. Conforme cresceu, seus colegas também a viam como alguém cruel e vingativa, mesmo que escondida por trás de um sorriso. Entrando na adolescência, a jovem descobriu que era bissexual, o que provavelmente causou certo desconforto naquele lar religioso. Essa informação seria capaz de impactar o relacionamento que a jovem tinha com os próprios pais, mas ao que tudo indica, eles saberiam apenas mais tarde. Uma vez que até sua formação no ensino médio, ninguém pareceu demonstrar interesse em um relacionamento com Elizabeth. Após concluída a graduação em ensino religioso, provavelmente influenciada pela família, a jovem deu início ao curso de enfermagem. Mesmo já na fase adulta, seus pais ainda pareciam bastante controladores. Certa vez, Elizabeth foi até uma igreja voltada para gays, acompanhada por sua namorada. Ao saber disso, seu pai foi até o local e removeu sua filha à força, levando-a para casa. Na tentativa de mudar quem ela era, seus pais a mandaram para um acampamento da igreja, cujo objetivo seria fazer com que Elizabeth deixasse de ser bissexual. Isso não aconteceu, e ela mais tarde descreveu que passou a odiar a si mesmo naquela época. Elizabeth agora estudava enfermagem em Conestoga. Ela passou por diversos empregos relacionados a área, conseguindo algum sucesso em sua carreira. Em 1997, ela casou-se com Donnie Wetlaufer, recebendo o nome pelo qual ficaria mais conhecida, Elizabeth Wetlaufer. Agora, longe do alcance e do controle dos próprios pais, ela teria de enfrentar outros problemas. Por conta de traumas do passado ou não, Elizabeth começou a abusar de bebidas alcoólicas, o que tornou-se uma discussão frequente, uma vez que seu marido não aprovava aquele comportamento. Elizabeth também foi diagnosticada com transtorno bipolar. Esse distúrbio pode ser observado por alterações de humor, levando o indivíduo de obsessivo a depressivo. O primeiro deles inclui sintomas como euforia e desconexão com a realidade, enquanto o segundo apresenta-se em ausência de motivação e energia. A causa dessa condução é desconhecida, possivelmente sendo influenciada por uma combinação de fatores. O transtorno bipolar não tem cura, e o seu tratamento geralmente acompanha o sujeito durante toda a sua vida. Hoje, há quem culpe esse transtorno pelos crimes cometidos por Elizabeth, dizendo que ela teria perdido o contato com a realidade durante seus assassinatos. Enquanto lidava com esses problemas, ela teve sua licença de enfermagem suspensa após ser pega roubando o medicamento para o combate à ansiedade. Realizando essa automedicação de maneira descontrolada, Elizabeth teve de ser socorrida com overdose, quase chegando a óbito nessa ocasião. Após esse incidente, ela passou a buscar por ajuda na internet, conversando com outras mulheres online. Ainda que conversar com amigos e familiares seja muito importante, nesse caso, o ideal seria um acompanhamento psicológico com um profissional qualificado. Com muitos traumas do passado, e agora lidando com o transtorno bipolar, abusando de álcool e medicamentos, talvez buscar ajuda em um grupo online não fosse a melhor opção. De qualquer forma, esse foi o caminho escolhido por Elizabeth. Nesse grupo de ajuda, ela iniciou um relacionamento à distância com outra mulher. Assim que descobriu, seu marido pediu o divórcio. Mantendo o nome de seu ex-marido, Elizabeth conheceu outra mulher chamada Sheila Andrews, e ambas decidiram morar juntas. Durante essa época, Elizabeth apresentou muitos episódios de birra, agindo de maneira bastante infantil. E apesar de seu conhecimento de enfermagem, ela se negava a ajudar a mãe idosa de sua nova companheira, que morava com elas na mesma casa. E foi em 2007 que as coisas saíram do controle de vez. Conseguindo de volta sua licença, Elizabeth agora trabalhava tomando conta de pacientes idosos. Sua primeira vítima fatal foi James Silcox, de 84 anos. Ele era um veterano da Segunda Guerra Mundial e pai de seis filhos. No dia 11 de agosto de 2007, Elizabeth entrou no quarto do idoso para realizar os procedimentos de rotina. Sozinha e com livre acesso a diversas substâncias, ela injetou uma grande quantidade de insulina em James, levando o idoso a óbito por overdose. A morte por overdose de insulina pode ser um processo relativamente demorado e perturbador. Alguns dos sintomas que James pode ter sentido são náusea, fraqueza, sudorese e confusão, sendo capaz de entrar em coma para então vir a óbito por hipoglicemia, independente de o sujeito ser ou não diabético. E uma vez que essa substância é eliminada pelo corpo, torna-se quase impossível o diagnóstico de overdose por insulina. Sabemos hoje apenas pelas confusões de Elizabeth. E eram esses roles que você fazia, tipo, in-home care com diferentes livros? Com o Lifeguard, é uma agência, então você vai em casa de medicina, você vai em casa de pessoas, você vai em casa de retorno, você vai em casa de retorno, você faz muitas coisas vezes, muitas pessoas, como em suas alunas, 12 horas de trabalho, 8 horas de trabalho, sentindo com eles, muitas coisas que eu fiz era sentindo com pacientes. Certo, ok. Eu achei que seria difícil. Eu... Ei, mas tudo bem. Eu sabia que eles iriam morrer e foi uma oportunidade de dar uma família um desastre. Sim, absolutamente. Seu modus operandi era silencioso e não deixava rastros. Ela escolhia um dos idosos em sua ala hospitalar, aguardava por um momento oportuno onde estivesse sozinha com o paciente e aplicava altas dosagens de insulina. Sua vítima chegava a óbito por hipoglicemia, que não havia como ser comprovada, enquanto Elizabeth permanecia longe de qualquer suspeito. Pessoas com mais idade, já com problemas de saúde e internadas, eram os alvos da serial killer. Por mais triste que seja, o falecimento de um idoso internado, já com problemas de saúde, soa plausível para os familiares. E aquela senhora sorridente jamais levantaria nenhuma suspeita. Antes de James, Elizabeth ainda tentou assassinar outras duas senhoras, mas elas conseguiram sobreviver. Ela ainda confessou esse crime para sua companheira, Sheila, e falhou em ir até a polícia. Na verdade, ela apenas disse que Elizabeth precisava parar de fazer aquilo antes de ser pega. Algum tempo depois, ela encerrou aquele relacionamento, deixando Elizabeth sozinha novamente. acobertar aquele crime resultou em ainda mais vidas perdidas. O que é que tem a vodka? E eu estava tão nervoso. E foi como uma voz disse dentro de mim, Eu vou usar você, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. E... 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 E quando eu fazia isso, depois eu ouvia um rosto na minha cabeça. Ok. Então... Eu comecei a trabalhar para a St. Elizabeth. E eu estava fazendo bem, mas era muito pressão. E... E eu, sabe... E o que eu me apoio quando eu morrer foi através da sua infância. Em sua confissão, ela também culpa uma suposta voz maligna que vinha a seu estômago, sendo seguida por uma risada em seu peito. Para Elizabeth, eram ordens vindas diretamente de Deus, que a forçou a matar aquelas pessoas. Colocar a culpa em vozes e elementos sobrenaturais é algo que aparece com certa frequência em assassinos em série, seja por uma tentativa de alegação de insanidade ou por de fato acreditarem nisso. No caso de Elizabeth, alguns especialistas atribuem essas vozes ao transtorno bipolar e traumas do passado, apontando para uma suposta entidade religiosa que a estaria comandando, o que de forma alguma justifica todos os assassinatos cometidos por ela. Em 2011, Elizabeth confessou seus crimes, dessa vez para uma adolescente que trabalhava no mesmo local. Em 2014, ela confessou ao pastor de sua igreja e também à esposa dele. Naquele mesmo ano, ela contou sobre os crimes para um ex-namorado e para seu advogado. E, incrivelmente, nada aconteceu. Nenhuma dessas pessoas acionou a polícia. A essa altura, as confissões de Elizabeth já poderiam ser entendidas como pedidos de socorro. E sem ninguém disposto a entender isso, as mortes continuaram. Durante seu período na instituição, foram tantas as infrações cometidas pela mulher que não couberam todas em uma única página de formulário. Entre elas, tentativas de avanços sexuais contra outras enfermeiras, abuso de bebida alcoólica durante o plantão e o comportamento inapropriado. A Associação de Enfermeiros de Ontário realizou uma intervenção, concedendo a Elizabeth uma quantia de 2 mil dólares como espécie de seguro-desemprego e mais uma carta de recomendação, além de alterar alguns termos em seu formulário de expulsão. Isso resultou em Elizabeth permanecer com sua licença para a enfermagem, indo trabalhar em casas de repouso e atendendo domicílio. O que não a impediu de continuar injetando doses letais de insulina em seus pacientes. Decidida de que queria parar de assassinar pessoas, Elizabeth resolveu procurar ajuda profissional. Ela passou a frequentar um psiquiatra, recebendo prescrições para dois medicamentos no combate à depressão e transtorno obsessivo-compulsivo, além de outra droga antipsicótica. Esse tratamento não surtiu efeito, e no dia 16 de setembro de 2016, Elizabeth solicitou sua internação em um centro para tratamento de saúde mental e dependência química. Um dia 16 de setembro de 2016, eu decidi que eu não queria que não tivesse a enfermagem. Eu não queria que não tivesse a enfermagem. Eu não queria que não tivesse a enfermagem. Então, eu também quitava meu outro trabalho. E então, eu decidi, um, o que é o frio que foi, eu fiz um pouco de procurar como eu pudesse fazer o que eu pudesse fazer. Porque parte de mim começou a acreditar que era o devido, e parte de mim pensou que era o Deus com o propósito da minha vida. E eu sei que o médico me perguntou essas perguntas, mas eu não as respondi porque eu estava tão assustada. Mas eu simplesmente não queria isso continuar, então eu colocou ambos os trabalhos. Já fazendo parte daquele programa de reabilitação, Elizabeth confessou aos funcionários sobre seus crimes. Dessa vez, eles foram capazes de alertar a Associação de Enfermagem de Ontário, bem como a polícia. Elizabeth confessou seus crimes por escrito ao longo de quatro páginas. Ao todo, foram oito pessoas mortas por overdose de insulina e outras seis tentativas. Ela então escolheu ir até a delegacia para confessar cada um dos seus crimes por vontade própria. Todos esses gritos desesperados por ajuda, somado à aparência bastante inofensiva, desenham exatamente a imagem pela qual foi descrita ainda a jovem. Uma pessoa perversa, escondida por um sorriso simpático. Ainda que Elizabeth tenha sofrido e passado por muitas dificuldades, precisamos sempre nos lembrar que ela foi responsável por oito assassinatos e mais seis tentativas. O possível distanciamento da família e a ausência de amigos, apesar de nos contar uma história triste, não pode sobrepor o fato de que pessoas inocentes morreram pelas mãos da serial killer. No dia 26 de junho de 2017, Elizabeth Wettlaufer foi julgada culpada por oito homicídios, seis tentativas de homicídio e assalto agravado, sendo sentenciada a oito prisões perpétuas que devem ser cumpridas de maneira concorrente. Ela estará elegível para a liberdade constitucional no ano de 2041. Elizabeth encontrava-se encarcerada na instituição feminina Grand Valley, até ser transferida em março de 2018. Hoje, aos 55 anos de idade, ela cumpre sua pena em uma unidade não especificada em Montreal, onde receberá tratamento médico até ficar elegível para sua liberdade constitucional. Estrela em Portugal Estrela em Portugal Estrela em Portugal Estrela em Portugal